No caso depois de acabar o refrão completo, volta a introdução duas vezes, parte 1, pré e refrão de novo. Aí vai voltar a introdução uma vez para ir antes da entrada do solo. No caso dos pre-coros, que é antes do solo, no segundo pre-coros, fez a melodia final. Quarta, quinta, próprio Eólico 7. Incompleta em Mi, né? Eu comecei a sexta menor. Vai começar o solo.